Oi pessoal, tudo bem? Vim mostrar pra vocês que delícia que foi nosso cafezinho da manhã aqui na roça, pão de queijo e agora já vou mostrar as comidinhas do almoço que a gente vai ter por aqui. Rabanete e cebolinha que são aqui da nossa horta. Vagem, olha que maravilha, diretamente da horta também. Temos feijãozinho, olha que delícia, vamos ver aqui, arroz. E a vovó tá ali fazendo o que, vó? Bife. Bife de? Porco. Porco. Bife de pernil, olha que delícia. Agora mesmo eu mostrei eles prontinhos. Dani tá ali vendo seus vídeos no celular, dá um oi Dani. Oi Dani. Oi pessoal, tudo bem? Que bom, Luísa. É pra eu filmar a rodovia? Olha que bonito, hein Dani? É o Rio. É, é o Rio. Agora já vai na cidade? Bonito demais. Olha que maravilha que está nossas rosas vermelhas. São lindas demais. Mas tem uns besorrinhos que não deixam ela sossegada. Então tá aqui, gente. Olha que lindo esse cacho de rosas. É uma maravilha. Deixa eu pará-la aqui. lindas demais. E essas florzinhas aqui que eu acho uma fofura. Bonitinhas também. Eu acabei de mostrar o rabanete que a gente vai comer ali todo picadinho, né? Mas aqui ali na horta. O rabanete é uma das hortaliças, acredito que seja uma hortaliça, que cresce mais rápido. Em 30 dias você planta a sementinha e ele já dá rabanete. O que eu acho uma coisa incrível. Pra mim a natureza é igual mágica. Porque um dia você não tem nada. Você plantou e tá tudo ali dando, sabe? A comida pra você. Acho tudo incrível. Olha os passarinhos. Tá dando pra ouvir aí? Vindo mostrar o bifinho pronto. Ai, como é bom comidinha na roça. Parece que tem um saborzinho todo especial. Olá. Olha, além das verdurinhas que nós estamos colhendo aqui na roça, estamos colhendo também as frutinhas. Olha que beleza de maracujá. Olha o tamanzão. A minha mão é o maracujá. Olha o tamanho da minha mão. Depois nós vamos mostrar pra vocês o pé. Como que está. E? Carregadinho. Estamos fazendo um suquinho aqui. Olha que delícia. Suquinho de maracujá pro almoço. Saudável. Bom da saúde. Né? Que é o mais importante. Já ajuda a acalmar também, né, mãe? Também. Aqui, ó. Minha mãe mexeu. O maracujá já caiu aqui. Já tava maduro esse. Aqui nós falamos que íamos mostrar o pezinho de maracujá, ó. Aqui tem outro aqui, ó. Quer ver? Acabei de ver ele. Aqui, aqui, ó. Tem um aqui, ó. Ali outro. Não, mas tá uma beleza. Ali outro. Ai, que legal. Outro grandão aqui. Olha esse. Mais ali. E o chuchu tá junto com o maracujá. Tem um chuchuzinho ali. Vamos ver como é que eles vão... Se eles vão dar certo juntos, né? Tem cará também. Tem cará também? Tem. E, ó. O nosso maracujá já tá aqui, ó. Subindo na goiaba. Aí, uma planta vai ajudando a outra, né? Cará. Cadê cará? Cará de... Tá nascendo já? Cará. Cará de árvore que sonha. Que legal. Então, ó. Três tipos de plantas. Uma parreira aqui. É. E uma estrutura só. Aqui os dois comendo. Tá gostoso, Pitoco? Negão. Minha gente, mas hoje é o dia da comida aqui. Agora estão fazendo um bolo de... Laranja e limão. Um bolo de laranja e limão. Pra completar. Suco de limão é raspa de... Não. Suco de laranja é raspa de limão. Raspinha de limão aqui. Olha só. Que maravilha. Isso é só o lanche da tarde, hein? Gente, agora nós estamos tentando fazer um sistema de irrigação aqui. Simples. Mais simples possível. Então, a gente está emendando a borracha aqui. E pegando aquela fininha, ó. Aí, a gente conectou aqui na torneira, por enquanto. E vamos fazer emendas. E nós compramos... Deixa eu mostrar. Esses biquinhos aqui, ó. Então, esses biquinhos, a gente vai cortando a borracha e colocando. E vamos ver como que vai ser aqui. Dando certo ou não, eu mostro pra vocês como que ficou. Tá? E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Ó, esse eu vou mostrar mais de pertinho como é que a gente tá fazendo. Aqui a gente vai colocar o pau, porque é pra amarrar a torneirinha aqui. Aí a gente vai cortar aqui, ó, mais ou menos, né mãe? E vai colocar o bico. Isso aqui, isso, ó, eu acho. Aí pega o biquinho, ó, esse já tem, já vem com tudo e já enfia na borrachinha. Mas será que tá pra cima ou pra baixo? Isso, pra cima. Pra cima, né? É, a gente vai amarrar aqui. Um latinho. Tá vendo que o miás pro bico do latinho vai amarrar. Tá? Entra assim, mãe. Tá, me sentou esse latinho dela. Terminamos por aqui. Como já tá mais escuro, eu não sei se vai dar pra ver direitinho a água, mas, ó, começou aqui, tá vendo? Aí descemos. Aí veio pra segunda uva. Esse é o segundo pé de uva que tá irrigando. Aí desce. Terceiro pé de uva. Tá dando pra ver a água? Acho que tá. Aí vem pra primeira blueberry. Pra segunda. Aí aqui, tinha uma, mas ela morreu, então a gente colocou nesse gotejamento. Deixa eu tirar aqui. Porque se ela ainda tiver aí, ela pode reviver. A próxima aqui. Deixa eu ver, tá que tá muito em cima. Ai, vou ter que arrumar. Tá muito em cima ali. Eu já arrumo ela. Aí veio pra essa. Aqui, ó, perde a pressão, porque eu liguei pouco a torneira. Se eu ligar mais, aí a pressão aqui aumenta. E, por último, essa aqui. Eu só fechei ele com biquinho, mas deixei ela aberta aqui, ó. Então, vai umedecer tudo também. É isso por enquanto. A gente pretende comprar mais, porque a mangueira acabou. Então, a gente pretende comprar mais pra colocar aqui. E tamo dando uma irrigada ali. É isso. Mas eu acho que ficou muito bom, porque diminui o trabalho e diminui a quantidade de água gasta. Porque a gente não tem que vir uma por uma aqui, né, e ficar jogando a água. Esse a gente liga um pouquinho, deixa, que aí ele já agoa tudo. Vim mostrar o bolinho pronto. Tem caldo de açúcar com limão em cima. Olha que coisa mais linda. Já foi atacado. Já comemos. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Estou aqui com a mamãe e com a vovó finalizando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar a gente. Essas comidas maravilhosas aqui feitas pelas duas. Colocamos lá o sistema de irrigação, que eu espero que fique ótimo. E vamos evoluindo devagar, né, mãe? Não, se Deus quiser, vai dar certo. Cada dia faz um pouquinho, né? Cada dia faz um pouquinho. Vai ficar ótimo. Beleza. É, tá? Então, curtam o vídeo aqui pra gente. Se inscrevam no canal se vocês gostam. Compartilhem pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Até. Tchau. Tchau. Tchau.